E aí pessoal tudo bem tô aqui hoje para falar sobre como praticar o Arban e quem me dera se no começo dos meus estudos do Arban eu tivesse alguém que tivesse me instruído como praticar o Arban, como utilizar esse método que é para nós trompetistas, a bíblia do trompete. Pois bem, quando eu comecei, eu comecei no interior da Paraíba, não tinha professor, ninguém chegou para mim e falou, ó, pratica dessa maneira que é assim que vai. Então eu segui a lógica, né? Qual é a lógica que a gente segue quando a gente começa a ler um livro? A gente lê da primeira página à última página. Pois bem, o Arban não é assim que funciona. Eu comecei a praticar dessa maneira e eu fiquei, mas não consigo cobrir todas as técnicas que são necessárias, né? Enfim, foi apenas depois de bastante tempo praticando e eu praticava, sei lá, era meio que avulso. Escolhi os exercícios que queria praticar e enfim, aí não funcionava. Você não tinha como definir uma rotina de prática. Então, vamos lá. A sugestão é que você escolha, por exemplo, os primeiros estudos, depois vêm as ligaduras e legato, depois vêm escalas, depois vêm ornamentos e depois vêm uns estudos mais avançados. Então vamos lá. Eu vou dar uma demonstração aqui de o que seria uma prática ideal. Vou demonstrar um exercício de cada página, de cada sessão, tá? Então vamos lá. O primeiro vem os primeiros estudos, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Então, esse é o primeiro estudo da sessão dos primeiros estudos, né? E a versão que eu tenho do livro é a versão do Thomas Routin, né? Essa edição aqui. Existem várias versões do Arban. Essa versão aqui, esse primeiro estudo fica na página 5. E se você é um trompetista iniciante, você talvez tenha notado que nesse primeiro estudo existem algumas notas que estão um pouco fora da tessitura que a gente, quando está começando no trompete, que a gente consegue tocar. Mas vamos colocar em contexto. Esse livro, quando foi lançado, o trompete barroco natural ainda era bastante prominente e até mesmo pelo professor do Arban, esse livro começa dessa maneira, tá? Mas não se desespere. Se você não consegue tocar essas notas mais altas, tudo bem. Começa selecionando os exercícios que você pode tocar. Existem vários exercícios nessa página, na próxima página e por aí vai. O importante é que você, depois de fazer pelo menos um exercício dessa sessão aqui, que você consiga fazer, você não continue praticando simplesmente essa sessão inteira, tá? Como eu falei no começo da explicação aqui, não se lê o Arban, não se pratica o Arban da primeira página à última página, tá? Você seleciona exercícios de acordo com a sessão, tá? Então vamos lá, esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo vem agora da parte de ligadura e legato, tá? Que é na segunda sessão do livro. Vamos lá. Pronto, essa foi uma breve demonstração aqui. O exercício é um pouco mais longo. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou continuar com a explicação aqui, tá? Mas essa foi uma demonstração de você pratica o primeiro estudo da primeira sessão, vai para o segundo estudo na segunda sessão e você pode praticar a página inteira, tá? Eu estou demonstrando aqui apenas um estudo de cada sessão, um exercício, né? E vamos lá. A próxima será escalas. A próxima será escalas. Pronto. Na versão do livro que eu tenho, esse exercício fica na página 62, exercício de escalas maiores. No exercício anterior, que é ligadura e legato, fica na página 37. E um fato interessante que aparece aqui nesse exercício é que o autor ou editor do livro sugere que você pratique com transposições. Eu imagino as transposições de duas maneiras. Então você tocou aqui, nós tocamos em dó maior, eu toquei em dó maior. A próxima transposição seria em tocar em ré maior. Então nós tocamos. A próxima seria em ré maior. Então nós começaríamos no ré, acrescentaríamos as duas alterações, né? Fá e dó sustentido. E assim sucessivamente. A outra maneira que eu penso na transposição é você transpor cada nível da escala para a sua própria tonalidade. Então, por exemplo, a primeira em dó maior não mudaria, ficaria normal. A segunda começa em ré, então nós transpurimos para ré maior. E assim sucessivamente, tá? Então, fica aí essa sugestão de transposição desse exercício de escaras maiores. Se você consegue fazer dessa maneira, beleza. Se você não consegue, você pode simplesmente seguir o que está na página. E vamos para o próximo. O próximo será ornamentação, tá? Então, esse exercício aqui nessa versão que eu tenho se encontra na página 100, né? É exercício preparatório para as ornamentações, né? Você pode praticar em várias velocidades, né? O autor aqui sugere ser mínima igual a 84 até a 124, né? Então você pode escolher a velocidade que fique confortável para você. E é um exercício que eu toquei apenas a primeira parte, né? Que em dó maior. Mas tem várias outras tonalidades aqui. O exercício é bem longo. Não pratique tudo de uma vez. A minha sugestão é essa. Pratique até onde você se sinta confortável, né? Isso vale para todos os exercícios, não apenas para esse. Mas esse em especial, porque é bastante longo, né? E vamos para o próximo. O próximo são os estudos um pouco mais avançados, né? Na versão que eu tenho, esse exercício aqui fica na página 144. E uma coisa interessante sobre esse exercício é que na parte de baixo da página existe a sugestão de outras articulações, tá? Então você não tem que simplesmente ficar só com essa articulação. Você pode escolher um exercício que seja confortável para você e tocar com as outras articulações que são sugeridas na parte de baixo da página, tá? Tem mais uma, duas, três, quatro articulações diferentes. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Tá na parte de baixo, certo? E eu comecei aqui com o primeiro exercício, né? Mas, especialmente para quem está começando no trompeto e você não consegue tocar essas notas graves a princípio, e você começa com o exercício que começa em Fá maior, né? Que tem um bemol na armadura de clave. Começa com o Dó, né? E aí você acrescenta as outras articulações. Por aí vai, tá? Então, pessoal, essa é a minha sugestão de como você praticar o Arban. É, pratica, como eu falei aqui, um exercício de cada sessão do livro, tá? E a maneira que isso me ajudou bastante foi praticar dessa maneira por uma semana, tá? Na próxima semana, eu mudo de exercício, eu mudo de página. Se eu pratiquei a página 1 de cada sessão, eu pratico a página 2 de cada sessão, tá? E por que é importante fazer isso? Você mudar, obviamente. Se não, você não progrede, né? E segundo, esse é um tempo que leva para que a sua memória comece a criar, o que eles chamam aqui de muscle memory, né? Você começa a ligar o piloto automático. Então, a partir desse momento, você começa a não evoluir. Então, é importante que você mude, você progrida de um exercício para outro. Isso vai lhe ajudar bastante. Então, fica aí minha sugestão, pessoal. Boa prática para vocês. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Compartilhe com seus amigos. E sinta-se à vontade para sugerir tópicos que você gostaria de ver aqui no canal, tá? Valeu, pessoal. Boa prática a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.